Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET. Uma boa tarde para você que está na rede mundial de computadores. Estamos no santamaria.tv.br e também ao vivo no facebook.com.br tvsantamaria e no youtube no canal da TV Santa Maria. Você pode participar da nossa programação encaminhando sugestões de pauta através do e-mail jornalismo.santamaria.tv.br. Pode interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045 e também pelas redes sociais, como eu disse, facebook.com.br tvsantamaria e seguir no twitter, arroba tvsantamaria19. O Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed. Santa Maria, novo Unimed Car, voltou ainda melhor. Sim, de água Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. E se crede, gente que coopera, cresce. Pois, prestes na comemoração do dia do professor, ainda na semana passada, dia do professor comemorado ontem, o governo divulgou mais um lance desse enfrentamento com os professores, um calendário de recuperação de aulas a partir desta segunda-feira. Conforme esse plano de recuperação, as aulas devem continuar até 14 de janeiro de 2018. O CEPER Sindicato vai conversar conosco aqui através dos seus representantes, Rafael Torres e Alexandre Coelho, coordenadores do segundo núcleo Santa Maria. Tudo bem, Rafael, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. O que vocês podem nos dizer a respeito dessa produção de notícia via mídia, né? Porque até então nós tentamos agora pela parte da manhã com a oitava CREC, coordenadoria regional de educação, que é o braço do governo do estado. E depois de sucessivas tentativas, nós não conseguimos nenhuma informação, porque dizem que estão analisando ainda o documento, ou seja, vocês é que estão com a bola da mesa. E por incrível que pareça, não é o governo que está ditando o rumo do movimento e sim vocês. O que pode nos dizer? Bom, André, boa tarde então, os que nos assistem, boa tarde a ti. O governo esqueceu de um pequeno detalhe, né? Elaborar um calendário de recuperação quando a greve não terminou ainda, né? A instância responsável por terminar uma greve é a Assembleia Geral da Categoria. É somente na Assembleia Geral da Categoria que tem legitimidade para iniciar o movimento e para dar um final a ele. É muito estranho as atitudes do governo que abre mão do diálogo, pois os canais de diálogo que nós tivemos até então foram muito mais por proposição nossa do que chamados pelo governo. Então nós temos hoje em Santa Maria um alto percentual da greve, não é? Ele estabelecendo uma data de 14 de janeiro, né? Quando a boa parte dessas escolas está desde o primeiro dia da greve, que iniciou dia 5 de setembro, mostra que o governo está perdido. O documento, eu imagino que seja um documento muito longo, extenso, detalhado, para a coordenadoria também não ter um posicionamento. Então, dizer para quem nos assiste hoje que a greve continua, não é? A greve não tem um prazo para terminar, não temos ainda uma data marcada para a nossa Assembleia Geral e amanhã vamos a Porto Alegre também para mais um dia de vigília na Assembleia Legislativa, porque tem pautas lá que nos afetam. É isso que nós temos para dizer e o governo está completamente equivocado, nós não aceitamos, não é? Nós não acreditamos como legítimo esse calendário de recuperação. Alexandre, parece que as negociações, não, não dá nem para colocar na pauta negociação, né? Parece que a relação de greve não vem sendo conduzida de uma maneira muito hábil entre as duas partes de vocês e a do governo, vocês que apresentam os pleitos e o governo que dá a resposta. A grande verdade é que o CEPERS nunca se negou, pelo contrário, né? A gente sempre procurou o diálogo, o governo, em poucos momentos, a gente pode dizer que em apenas dois, em todo o seu mandato, sentou conosco para conversar. A questão desse calendário também chega a ser ridículo, esdrúxulo ou algo assim, né? Aonde não chama a parte mais interessada para conversar. Somos nós. Para definir o calendário, como é que dito, né? É. Então, assim, a que ponto chega um governo aonde a educação para ele se torna algo nem de segundo plano, sim de terceiro, né? A educação no Rio Grande do Sul, hoje, ela está jogada ao vento. O governo mostra, nesses três anos de mandato dele, que a preocupação com a área da educação é mínima. Basta ver as escolas que foram fechadas durante esse tempo também que o governo Sartori e seus aliados estão administrando o Rio Grande do Sul. Nós temos, entre os dados e números, a Seduc diz que 70% das escolas funcionam normalmente. O sindicato diz que 60% das instituições e 75% da categoria estaria ou está em greve. Como é que são esses dados, esses números? Por exemplo, aqui em Santa Maria, mais propriamente. Olha, André, a gente diz que, usando uma metáfora, durante a guerra, o primeiro que morre é a verdade, né? Então, o governo busca a sua verdade e ele busca aqueles números que melhor lhe favorecem. Porque nós divulgamos uma estatística em porcentagem de servidores atingidos. Pois nós temos hoje em Santa Maria 11 escolas totalmente paradas, só que são as 11 maiores escolas de Santa Maria. Então, a gente chega a ter um percentual de 70% dos servidores parados. O governo, obviamente, para ele favorece número de escola, porque uma escola com 20 professores funcionando é uma escola aberta. Uma escola com 100 professores fechada é uma escola fechada. É 50%, porém, o número de servidores é muito maior. Na região de Santa Maria, que historicamente, as discussões aqui, elas vêm desde o chão da escola. Então, o movimento vem com um corpo, ele preserva um capital de discussões que faz com que o nível da nossa greve seja, historicamente, maior do que o Estado. Porém, o dado diferente dessa última greve são as escolas do interior. As escolas que, historicamente, por dificuldade, seja da distância de Santa Maria, por ser a única escola de determinadas cidades, tinham dificuldade de entrar o movimento. E muitas delas, até semana passada, estavam junto com a gente. Então, assim, nós temos Júlio de Castilhos, que as principais escolas de Júlio de Castilhos estão completamente fechadas. São Martinho da Serra, a única escola estadual da cidade, completamente fechada desde o início. Então, a greve, ela permanece forte e essa greve, nós conseguimos manter esse número elevado de escolas parado pela, olha, dos últimos movimentos que nós fizemos, nós nunca conseguimos ficar tanto tempo com um grande número de escolas paradas. Então, isso também está levando um tensionamento nas bases do governo. Regiões como Caxias do Sul, que é a base eleitoral do Sartori, tem escolas fechadas e, historicamente, isso não acontecia. Então, o movimento é forte e o governo joga com as informações que mais lhe favorecem e o que, infelizmente, muitas vezes, falta com a realidade, não é? Falta com a verdade. Me parece que vocês vão precisar agora também conversar bem de perto com a sociedade, porque o governo está usando aquela velha estratégia, a velha estratégia de jogar a sociedade contra o movimento, né? Porque, veja só, aqui a Janine até marcou. Conforme o governo estadual, caso as aulas, esse caso aqui já é uma ameaça para vocês, né? Caso vocês não voltem, a recuperação poderá seguir até abril de 2018. Então, já está botando na cabeça do pai e da mãe que tem férias programadas para janeiro, fevereiro, aquela tradicional. Isso aqui já é conhecido, né? Mas ele já está fazendo o jogo de desgastá-los perante a opinião pública, não é isso? E veja só, mais ainda, onde não houve paralisação, aí ele entroniza que não houve paralisação, as aulas encerram no dia 29 de dezembro. Quer dizer, aqui está tudo bonitinho, aqui as crianças estão para casa no dia 29 de dezembro, porque não teve greve. Está, se não criminalizando, demonizando o movimento, né? Certo, André. O papel dele, né? Ele ameaçou nesse último mês de demitir os contratados. Isso, ali foi um lado. Ameaça. Então, uma bola fora que ele teve que correr atrás, teve que vir a público dizer que não era bem assim, né? Por quê? Porque ele tomou atitudes intempestivas, né? Ele tem hoje na coordenadoria, na Secretaria da Educação, Ronald Krummenauer. Quem é Ronald Krummenauer? Ele é um empresário ligado a uma agenda neoliberal, né? Agenda 2020, né? Que reúne aí os grandes empresários do Estado para propor que a iniciativa privada se aproprie mais desse meio. Então, as conversas que se tem com o Ronald Krummenauer, que eu tenho minhas dúvidas se um dia ele pisou na escola pública, são de patrão não só para empregado, mas sim de peão. Ele fica muito frustrado quando o CEPER se impõe e a gente vem com dados estatísticos, não é? Porque a crise, a gente não discorda, a gente não vem desconstruir o discurso da crise. Historicamente, desde a década de 50, quando o governo começou a pedir empréstimos para construir estradas, viabilizar o Estado, não é? Historicamente, os últimos 10 governadores pegaram esse Estado em crise. Porém, o cobertor é curto, André, só para um lado, não é? A gente questiona isso, esse cobertor é curto apenas para o Executivo, não é? A gente vê aí, temos consciência, não é? Que é uma relação de poder que se estabelece hoje. A gente conseguiu, através das aulas cidadãs, debater com a sociedade que não é só o magistério que está perdendo com a greve. Porque hoje a capacidade, o alcance dos nossos alunos está sendo limitado pela falta de política e não por sua capacidade individual. Então, nós temos aí um debate que o principal prejudicado historicamente são aqueles que dependem, não é? O governo diz que o principal prejudicado é o aluno. Também. Mas os principais prejudicados de uma política como essa são todos aqueles que dependem do serviço público. São todos aqueles que a escola pública é a única saída, é o único lugar que talvez tenha alguém que olhe para a criança, abra o seu caderno, que tenha a refeição mais qualificada do dia, talvez seja esse único espaço. Então, o debate que nós estamos perdendo para a opinião pública é o debate de que a escola hoje, escola boa, é a escola que está aberta. E o que acontece lá dentro é função apenas dos profissionais que estão lá dentro. Quando isso não deveria ser um fato. A gente deveria hoje estar preocupado com o que está acontecendo dentro da escola pública. Não a escola apenas vista como um grande quadrado, com muros bem altos, com a refeição e com o horário para sair certinho. Porque educação enquanto transformação social, esse debate me parece que já foi perdido há muito tempo. Então, essa greve, além e a preocupação, o governo diz que nós vamos até abril, não tem problema nenhum. A gente precisa ir a maio, a junho, a julho, para nós não tem problema nenhum. O governo nos dando as condições para que a gente recupere essas aulas efetivamente e com qualidade, a data não tem problema para nós recuperar. O grande questionamento desse momento é quando é que nós, servidores e aqueles que dependem do serviço público vão parar e pensar em recuperar a dignidade, em recuperar o respeito, em recuperar a valorização e outra, a escola sempre foi pública, mas ela nunca foi gratuita. Nós pagamos caro pela escola e a contrapartida do que nós pagamos, ela é satisfatória? Eu acho que a sociedade tem que se perguntar isso. A contrapartida pelos altos impostos que pagamos seria serviço público de qualidade. É isso que nós realmente temos hoje no Rio Grande do Sul? Me parece que não. Alexandre, o governo tem adotado muitas medidas desastradas e ele mesmo tem comprovado isso. Essa última decisão agora, por exemplo, de atrasar salários. Ele sempre parcelava salários. O termo muda, mas ele insiste em mostrar para a sociedade que não mudou. Ou seja, ao definir um valor para atrasar os demais, atrasou o salário, porque não pagou parcela. Mas o que mais me chama a atenção, eu até não queria tocar no assunto, estava demorando tocar no assunto porque não conseguia lembrar o nome de secretário. Agora você disse, Ronald Krummenauer. Eu vi que chegou para ser um gestor da educação no Estado, saudado com essas técnicas da iniciativa privada e conhecimento. Mas o que é isso? Quem é que botou isso na cabeça do governador? Porque o governador parece ser um homem muito mais levado do que um homem, levado por conselhos do que propriamente... Por que eu digo isso? Veja só, como jornalista, porque um governo que fica pagando como pagou todos os meses e depois reconhece publicamente que poderia ter feito esse expediente que fez agora de pagar mais para os que recebem menos, dois anos depois é alguém que não tem opinião própria. Porque recém a procuradoria encontrou uma brecha, como eles disseram. É alguém que está muito mal assessorado. E eu vejo aqui no segundo ponto, esse Krummenauer, por exemplo, não é ele que negocia perante a sociedade? Não é isso? Quem é que anuncia a nota? Vejam só, telespectadores, no comunicado divulgado pelo governo estadual, o chefe da Casa Civil, Fábio Branco, ressalta que os salários foram pagos. Quer dizer, ele está fora do processo? Justamente, o homem que deveria estar, o homem ou a mulher que deveria estar à frente do processo conversando com vocês, dialogando com vocês? O que me parece? O que lhes parece? No caso específico do Ronald, e isso é uma tônica dessa gestão, é o terceiro secretário nessa gestão do Sartori, terceiro secretário da Educação. Primeiro, vamos lembrar quem foi, não é? O primeiro foi o promotor de justiça lá do PDT, o senhor, me ajuda aqui com o nome Coelho, Vieira da Cunha. Segundo, saiu o Vieira da Cunha, veio o seu vice, o adjunto, o procurador, o promotor de justiça, o Vieira da Cunha. José Luiz Alcoba ficou no lugar... Promotor de justiça e político profissional. E político profissional. De carreira. E político profissional. Queria fazer na educação um trampolim. Com certeza. E ficou no seu lugar quem? Ficou José Luiz Alcoba, um advogado. E agora entra um empresário... Sem nome e sem expressão nenhuma. E sem voz dentro da secretaria também. Ficou lá apenas para cumprir, não é? Ficou uma espécie de um boneco. Então, assim, a crise de representação também, não é? Como é que alguém que não tem o perfil pedagógico... Porque tu falar em educação enquanto número, tu vai comparar uma escola indígita com uma neco. Se tu falar em educação enquanto número, tu compara a escola do presídio a uma escola no centro da cidade. E educação, ela tem o viés pedagógico, é a sutileza que nos diferencia dos demais. Então, assim, um governo que mede uma sala de aula e lá diz que cabe 40, e se tem 15 e ele não coloca, ele está desconsiderando alunos incluídos, ele está desconsiderando a necessidade de manter escolas no campo para diminuir a evasão do campo também. Então, assim, nós temos uma grande dificuldade. Os próprios Sartori, o próprio Sartori, a primeira vez que anunciou o parcelamento, gravou um vídeo e saiu. E saiu do Estado. Quem vinha dialogando com a gente, entre aspas, esse dialogando era o Feltz, não é? O da Fazenda. Agora, o Fábio Branco está colocando, eu acho que me parece que ele faz um rodízio, até porque o desgaste é muito grande. A impressão, eu ia dizer isso, a impressão que der é como quem diz assim, ó, vai vocês lá que eu não vou mais. Agora vai outro. Então, assim, ó, a gente... De fato, o Feltz sumiu disso. O Feltz, e tinha o Biolk, que era o da Casa Civil antes do Branco. Então, como vai havendo um desgaste muito grande, ele vai fazendo esse rodízio. Daqui a pouco, quem é que vai conversar com a gente, não é? E o problema disso é que a pauta sempre zera. Quando vem um novo interlocutor, a pauta reduz a nada. O que a gente pede hoje? A gente não sabe o nosso... Nós vamos receber esse mês, André, a décima primeira parcela do décimo terceiro do ano passado. Isso. Nós estamos aí, desde novembro de 2014, sem sequer receber o reajuste da inflação. Nós vamos... O gás já subiu nos últimos meses quase 50%. Nós temos ICMS, lembram como foi o ICMS? Vamos aumentar o ICMS para não parcelar mais os salários e mandar dinheiro para a saúde. Então, assim, é um governo que se perdeu no processo e o que mais nos entristece é que a gente está sendo usado como moeda de troca. Porque o que está sendo apresentado como solução para resolver os problemas do Estado é a renegociação das dívidas, da dívida com a União. E essa renegociação, você precisa provar que ela é a única alternativa. Então, você escolheu uma categoria que é grande, representativa, e uma categoria que está extremamente fragilizada perante a sua proletarização. A classe do magistério, se você comparar com profissionais de igual formação, nós estamos 50% ou mais em defasagem com o mesmo nível de formação. Então, você pega uma categoria que já está extremamente fragilizada e usa como moeda de troca mostrando, para parar de parcelar, nós temos que renegociar. Porém, a gente sabe, não é? A relação que se estabelece hoje no Rio Grande do Sul é uma relação de poder. Ou quem alguém tem alguma dúvida se o judiciário ou o legislativo estivesse enfrentando uma situação parecida com a nossa, o governador estaria tranquilo na cadeira dele. Com certeza não estaria. Isso também é importante frisar sempre para a sociedade, né? Porque eu preciso encerrar, em função do tempo, Rafael Torres e Alexandre Coelho, mas é importante deixar permanentemente dito para a sociedade. O governador Sartori só atrasa o salário dos servidores do executivo. Ele paga em dia e com todos os privilégios do judiciário que tem privilégios, porque ele até poderia pagar o básico e negociar os privilégios, mas não, ele paga tudo, todo privilégio. Gordinho o contra-cheque ali, sem questionar nada. Legislativo, mesmo com um estouro desse excesso, como está se comprando lá, ele paga tudo sem questionar nada, sem pedir um arrego que se quer. Então, precisa dizer isso para a sociedade, porque senão daqui a pouco vocês ficam o culpado pelo atraso da coisa, entende? Daqui a pouco o sindicalista é culpado, se não fosse sindicalista aí, o Estado estava dando certo. Então, tem que dizer isso, olha, ele paga em dia o judiciário, paga em dia o legislativo, só atrasa onde ele quer atrasar e que ele detém esse comando político. Vamos lá? Obrigado por terem vindo. A pauta é grande e a gente tem que continuar sempre. Então, contem conosco aí, tá bom? Obrigado, André. Sempre uma satisfação. Quando vocês não estão aqui, nós estamos sempre com as nossas lentes aí na rua com vocês também. Contem conosco. Um abraço. Como contam também todas as demais categorias, logicamente, mas a educação, nós estávamos falando antes de entrar no marco aqui dos filhos, né? A gente está pensando em nossos filhos, e o encaminhamento dos filhos passa necessariamente pela educação de pais em casa e da educação na escola, conjugados, fortes. O Santa Maria agora faz um pequeno intervalo e voltamos logo depois na participação da Janine Apple aqui conosco no estúdio. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti